Está lá! Gol do Brasil! 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 De novo pra você! O cruzamento do Bruno Carvalho, a defesa não corta, ela cai nos pés de quem sabe muito, sabe! Sábio! Chamou pra canhota, bateu sem nenhuma chance outra vez para o goleiro Kojima! Em cima da hora, 44 e 50, o gol do Sábio! Aí a tentativa do Brasil, depois o gol de empate, o gol do Sábio, botou na frente! É! É do Brasil! Mais uma vez pra você, o cruzamento na medida, ali na entrada da pequena área. Ele sobe! E acerta em cheio a cabeçada, tirando qualquer possibilidade de defesa. Atenção, vem o centro, parece que está um pouco cansado, Honduras. Gol, depois o Colote. Bom, vi o despeque do Lago, muito difícil, porque já estavam cansados, sabe? Que bárbaro, né? Sim, é que o defesa saca a pelota, já perdieron a garra, já se perdiu a marca. Aí está, o despeque do Cristian, está cansado. Então, mira o disparo, o disparo, o Colote nem o esperava. Não tenta defender o pênalti, partiu o Sábio, o pé esquerdo bateu! Gol! 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 Ó, olha o Sábio, faz! Olho no lance! É! 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 Mais um gol brasileiro, meu povo! Enche o peito com orgulho, solta o grito da garganta e confira comigo no replay! Foi, 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 foi ele! Sábio! O craque da camisa número 11! Eram jogados redondos, 47 minutos do primeiro tempo em Manaus, fica tudo igual! Um para o Brasil, um para a Croácia, você, Ceará! O que é que só você viu? O que é que só você viu?